O que foi que você fez por um amor? O que foi que você fez por uma paixão? Ultrapassou os seus limites e chegou O universo infinito de um coração Se entregou e se deu demais Se chorou e encontrou a paz Eu vivi pensamentos com silêncio de segredo Em momentos que nem me chegar Eu dei tudo de mim, foi assim até o fim Ela se foi e não quer mais voltar Eu fiz um paraíso tão preciso Com sorriso e alegria pra ela não chorar Eu dei meu coração, meu violão, minha canção Pedi por Deus, ela não quis nem mais Meu amor, o que você quer de mim Por favor, não maltrate tanto assim Meu amor, o que você quer de mim Por favor, não maltrate tanto assim A quem te ama A quem te adora A quem te chama A quem clara o seu amor Mário, o que eu te arrepende na vida Elisa Clívia Alô, meu março e o Carlos Eduardo Dão Oliveira Cadê o Gritinho de Caruaru? Coisa linda A todos nossos fã-clubes Muito obrigado por tudo, pela presença Eu amo vocês Eu vivi pensamentos com silêncio de segredo Em momentos que nem me chegar Eu dei tudo de mim Foi assim até o fim Ela se foi e não quer mais voltar Eu fiz um paraíso Não preciso um sorriso De alegria pra ela não chorar Eu dei meu coração, meu violão, minha canção Pedi por Deus, ela não quis nem mais Meu amor, meu amor O que você quer de mim Por favor, não maltrate tanto assim Não me chamar A quem te adora A quem te ama A quem implora o seu amor Arrasou, meu amor Pra vocês